A Real Auto Ônibus foi fundada em 9 de junho de 1953 e adquirida por seus atuais sócios em 18 de outubro de 1967, os quais iniciaram sua expansão com 35 ônibus LPO e LP Mercedes 321, atuando já na época com sua área atual de maior abrangência, nos centros ou na sul do Rio de Janeiro. Nesta época, os atuais sócios já eram proprietários da autoviação Leme, que foi incorporada à Real Auto Ônibus na época SA, para atender a um decreto do governo Negrão de Lima, ficando a empresa composta por uma frota de 60 veículos. Em 5 de novembro de 1974, a empresa já contava com uma frota urbana de 88 ônibus. Participou, então, de concorrências públicas, que visava a diminuição do fluxo de automóveis no centro da cidade, objetivando melhorias no trânsito, da qual saiu vencedora, inaugurando o primeiro serviço transporte público da cidade do Rio de Janeiro com ar-condicionado, os quais foram imediatamente apelidados pelos cidadãos cariocas de frescões. Em 6 de outubro de 1981, o Grupo Societário, exercendo a sua política administrativa de contínua expansão e total dedicação ao sistema de transporte do município, adquire a Castelo Auto Ônibus. Em 10 de dezembro de 1985, a Real, juntamente com mais de 19 outras empresas do município, tem sua frota encampada pelo governo do estado, trazendo momentos de grande frustração aos seus sócios. Em 6 de janeiro de 1988, através da resolução do governo do estado, Dr. Moreira Franco e seu secretário estadual de transporte, Dr. José Baratti, a empresa é devolvida aos seus sócios, que reiniciaram seus trabalhos, promovendo a cada ano a recuperação da empresa, adquirindo novos ônibus e operando novas linhas na ligação norte-sul. Em 20 de junho de 2013, a Real Auto Ônibus, operadora e líder de consórcio na cidade do Rio de Janeiro, apresentou seu primeiro BRT, o carro número C41431, o Viale BRT da montadora gaúcha Marco Polo, que possui um chassi Mercedes-Benz O500 MA2836 com motor traseiro de 354 cv de potência. Este ônibus tem capacidade para transportar até 150 passageiros, sendo 49 deles sentados. Se inscreva no vídeo, dê um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixe um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço!